Olá, amigos da TV Terceiro Anjo. Obrigada por nos acompanhar. Estamos aqui no programa Histórias de Vida e hoje estaremos entrevistando a Gisele Valadão. Muito obrigada, Gisele, por estar conosco. Obrigada a você. Essa não é a sua primeira vez aqui, né, Gisele? Nós já entrevistamos, onde você repartiu conosco um testemunho muito lindo de vida e para os nossos amigos que ainda não assistiram, vocês podem procurar aí no site, está no título Perdidos na Igreja. Gisele, muito obrigada novamente por estar aqui conosco. Eu sei que você tem grandes experiências, grandes testemunhos de vida e obrigado por querer dividir isso conosco. Primeiramente, eu gostaria de saber um pouquinho da sua infância, se desde criança você já é adventista, já conhecia Deus, como que foi com a sua família? Então, meu, assim, eu sou adventista desde criança por causa do meu avô, que meu avô começou não como adventista, mas ele estudava a Bíblia, era muito estudioso da Bíblia e ele orava muito para que Deus mostrasse as verdades a ele. E ele até fazia parte de uma outra religião, só que Deus começou a mostrar a ele a verdade do sábado, ele era plantador de café e ele começou a não plantar, não queria mais plantar café, porque ele começou a ver a verdade da saúde, que o corpo é o templo do Espírito Santo e ele deveria cuidar da saúde dele e da família. Então, eu vejo assim, que foi o Espírito Santo mesmo que dirigiu a vida do meu avô. E meu avô se tornou um adventista sem conhecer a igreja adventista, sem saber que a igreja adventista existia. Até que um dia, dois co-portores bateram na porta da casa dele e conversando com ele, perceberam que ele era um adventista e nem conhecia a igreja. E aí, meu avô, mais para frente, então, se tornou um adventista do sétimo dia. E a minha mãe foi ensinada, então, desde pequena, a guardar o sábado, a se alimentar direito, né? E tudo que nós conhecemos hoje. Mas, quando eu nasci, a minha mãe estava... Eu nasci em São José dos Campos, São Paulo. Meus avós estavam lá no Rio. E aí, a minha mãe, fazendo alguns exames, viram que eu tinha um problema muito sério de saúde. E o médico disse para a minha mãe que eu não sobreviveria, né? E nisso, ela orou, me dedicou a Deus, pediu a Deus que se Deus me curasse, eu iria servi-lo o resto da minha vida. Isso antes de você nascer? Antes de nascer. E quando eu nasci, realmente, o milagre aconteceu. Eu fui curada daquela enfermidade séria, né? E a minha mãe me dedicou mesmo a Deus. E ela me pegou, então, me tirou de São Paulo, da casa do meu pai, me levou para a casa do meu avô. E aí, eu fui educada, desde pequena, pelos meus avós, por esse avô que era tão dedicado a Deus. Um homem, assim, de muita fé. Então, desde pequena, eu ouvia o meu avô sempre dizer, né? A frase preferida, o texto preferido do meu avô era, o meu justo viverá pela fé. E eu aprendi, realmente, que o Filho de Deus, ele vive pela fé. Então, para mim, os milagres que aconteciam, as coisas, assim, sobrenaturais que aconteciam, eram muito naturais. Mas, porque eu fiz, desde pequena, um pacto com Deus, que como eu não tinha o meu pai, Deus seria o meu pai. Entendi. E Deus, realmente, sempre foi o meu pai. O pai presente. O pai presente, muito real, muito palpável, uma coisa muito próxima, assim, diferente, às vezes, do que eu vejo as pessoas falarem de Deus, como se fosse um Deus lá no céu e, né, a pessoa aqui na Terra. Para mim, Deus estava do meu lado sempre, eu sentia Deus, eu conversava com Ele, Jesus, né? Eu conversava com Jesus e Jesus era o meu pai. E aí, eu comecei, assim, ainda muito pequena, muito garotinha, a viver, assim, experiências muito fortes. E quando eu contava, ou a minha mãe contava para alguém o que tinha acontecido e tal, as pessoas se surpreendiam e eu, às vezes, nem entendia por que as pessoas estavam achando aquilo tão diferente, se para mim aquilo era tão natural. Entendi. E isso foi sua infância, sua juventude? Sim, na minha infância, na minha juventude. Tive muitas experiências na minha juventude. Quando eu vim estudar aqui no NASP, na época, né, IAE, eu tive várias experiências, assim, no meu quarto aqui com Deus. Então, era algo, assim, muito real, muito próximo. Jesus sempre foi muito próximo, muito presente na minha vida. Que bom. Você vai dividir conosco todas essas experiências, estamos muito curiosos. Mas hoje nós gostaríamos de falar especificamente sobre algumas experiências que você teve com bandidos, com ladrões, que foram muito fortes e realmente foi visto um milagre, Deus, né, colocando a mão e protegendo. Então, eu queria que você contasse um pouquinho da primeira experiência bem forte, milagrosa que você teve. Estávamos voltando de uma viagem a Belo Horizonte, eu, meu marido e as minhas filhas estavam dormindo no carro, né, atrás. E aí, Marcos, era madrugada, já uma e vinte, mais ou menos, da manhã, Marcos estava com muito sono. E eu disse para ele, ah, vamos parar, né, no posto e lavar o rosto, tomar alguma coisa para seguir viagem. E ele, então, viu um posto, né, e parou e colocou o carro na bomba para abastecer e me disse, ah, Gisele, vai até a loja de conveniência. Eu desci, fui para aquela loja de conveniência que ficava um pouco distante de onde ele parou o carro. E ali, quando eu cheguei na porta, aquela porta de vidro da loja, eu levei a mão para abrir e ouvi, né, a voz falando comigo assim, não entre aí. E eu dei um passo para trás e olhei para trás, não tinha ninguém. E eu fui de novo para abrir e, novamente, né, a voz me falou, não entre aí. E aí, eu já me virei e quando eu me virei para olhar para o carro, já vinha um carro descendo em alta velocidade no posto e com aquele carro ainda andando, dois rapazes pularam de dentro do carro, com o carro andando. E um veio em minha direção e um foi em direção ao carro onde o Marcos estava abastecendo. Só que o que eu olhei naquele momento, assim, e percebi é que o frentista do posto, ele não começou a abastecer o carro. Pelo contrário, eles colocaram dois cones bem altos atrás do carro e aquele carro que veio em velocidade alta, ele atravessou na frente do nosso carro, cercando o nosso carro. Então, o carro ficou no meio, eles na frente parados e os dois cones altos atrás. E eu não entendi, assim, aquela situação, achei estranho aquilo, mas não entendi o que estava acontecendo. E quando eu olhei de volta, assim, para frente, tinha um rapaz vindo bem decidido na minha direção, já com a mão na arma, na cintura, uma arma na cintura e ele com a mão na arma. E ele puxava a arma, só que a arma não saía da cintura. E ele puxava a arma e a arma não saía. E ele também começou a se... a não entender o que estava acontecendo ali. E ele ficou bem de frente, assim, para mim. E quando ele chegou bem próximo, eu só me lembro que Marcos, ele saiu atropelando os cones, dando ré com o carro. E assim... E os outros bandidos foram para o carro. Foram, foram para o... um deles foi para o carro, né? O outro estava lá na frente, parado, em pé, já também, com a mão na arma, tentando tirar a arma da cintura e também não conseguia. Em frente do carro, sim. É. E aqueles... os funcionários do posto, eles estavam ali, assim, parados e... Ninguém fazia nada. Não, não faziam nada, não tomavam nenhuma atitude. E eu me lembro só que quando aquele homem chegou bem próximo de mim, eu dei dois passos e eu me lembro que eu estava dentro do carro. Também não me lembro detalhes, assim, de como foi que eu entrei no carro. E depois, a gente pensando naquilo, Marcos falou assim, mas eu estava longe, como que você deu dois passos e entrou no carro? Então, a gente não sabe explicar muito bem. E quando ele começou a andar com o carro, você estava fora. Sim, eu estava fora e ele... E ele estava pensando o quê? Não. Dá tempo de você entrar? Não. Ele me disse que pensou só em tirar as crianças dali, porque o que estava acontecendo? Nós estávamos... esse posto era em Magé, no Rio de Janeiro. E ali a gente já tinha visto, assim, acontecer de que eles chegam, levam o carro, levam as crianças. Não esperam os pais tirarem, eram três crianças presas no bebê conforto, na cadeirinha, com cinto. E aí, ele ficou muito nervoso e ele disse que ele orou a Deus e pensou assim, eu vou tirar minhas filhas daqui e vou chamar a polícia. Não sei, eu vou fazer alguma coisa, mas pelo menos as minhas filhas... E aí, ele disse que quando ele pensou isso, foi uma coisa, assim, muito de Deus mesmo. Ele agiu muito rápido. E por isso, assim, também eu não me lembro muito bem de como eu entrei no carro. Eu só me lembro que eu dei dois passos e entrei. Já estava no carro. E já estava dentro do carro. E aí, o posto, ele ficava um pouco mais baixo do que o asfalto, né? Do que a estrada. E Marcos, então, acelerou e subiu ali para a estrada. E quando nós estávamos, assim, já em cima ali na estrada, foi que Marcos olhou para o lado para ver o que estava acontecendo comigo, porque ele tinha certeza que eu ainda estava lá e que os bandidos tinham me pego, né? E aí, ele olhou para me procurar. E quando ele olhou para me procurar, para ver o que estava acontecendo lá embaixo, com aquela confusão, ele me viu do lado dele e ele tomou um susto enorme. Ele estava dentro do carro. Enorme. E aí, ele já estava chorando e ele falou assim, amor, como que você chegou aqui? E eu também já, né, nervosa, chorando e a gente tremia, tremia. E ele falou assim, como que você entrou aqui? Como que você entrou aqui? Eu falava, não sei, não sei. Eu dei dois passos e estava dentro do carro. E aí, quando nós olhamos para lá, nós vimos aqueles homens, quatro homens armados, ainda tentavam tirar a arma da cintura. Os quatro. E eles, assim, em estado de choque. Nem eles conseguiam entender o que estava acontecendo. A gente viu que eles estavam, assim, perdidos porque era um plano muito bem arquitetado, né? E eles tinham planejado aquilo tudo nos mínimos detalhes e não conseguiram concluir, né, o assalto tão bem planejado. E eles estavam ali, um olhava para o outro e puxava a arma e a arma não saía da cintura. Então, nós vimos, assim, realmente que Deus, naquele dia, fez um milagre enorme na nossa vida e tudo deu certo e foi, assim, uma viagem depois muito difícil até em casa, de nervoso e tudo, mas nós conseguimos chegar bem, graças a Deus. Que linda história. E você comentou até comigo um pouquinho antes de que, depois vocês descobriram, passou na televisão a respeito desse... Sim, depois nós vimos na TV e outras pessoas que, né, que nós contamos esse testemunho também falaram que viram em um dos jornais passando que nesse posto, o posto foi fechado logo em seguida, a polícia também estava envolvida nessa onda aí de assaltos desse jeito e nós vimos ali que famílias tinham sido sequestradas, mulheres estupradas, coisas horríveis estavam acontecendo ali, né? Então, eu senti, assim, como se Deus estivesse me confirmando que, realmente, nós tivemos um livramento... Milagroso. Milagroso, sobrenatural naquele dia. Aquele homem olhando pra mim, assim, eu me lembro, o que eu mais me lembro disso tudo, assim, que eu ainda visualizo, é aquela cena daquele homem me olhando, vindo na minha direção e ele ainda muito próximo de mim, é um passo de mim e puxando aquela arma e eu olhando aquela cena e ele não conseguia tirar aquela arma da cintura. Então, foi algo, assim, realmente sobrenatural. Não tem explicação, assim, só Deus mesmo pra ter nos libertado. Amém. E, Gisele, nós sabemos, assim, que quase todas as famílias, eles têm uma experiência ou outra com ladrão que vem em casa, né, que rouba, às vezes a gente tá em casa, às vezes não, tem o livramento divino, mas a história de vocês, você tem uma outra experiência muito linda que fala a respeito disso, né, de ladrão que entrou na sua casa. Conte-nos um pouquinho. Sim, era um sábado de manhã, nós estávamos na igreja e terminando a escola sabatina, Marcos, ele foi, eu era professora dos juvenis e ele subiu até a sala dos juvenis e falou assim, Amor, eu vou embora. E eu falei, por que você vai embora? Ele falou, não sei, eu tô me sentindo mal, eu vou embora. E aí nós combinamos que íamos a família toda, não, se você vai, vamos todos juntos. E fomos embora. E aí, quando chegamos em casa, entramos na nossa sala e eu vi, então, algumas mochilas, algumas bolsas nossas, assim, no sofá e eu peguei aquela, a primeira mochila, abri e tinha laptop, câmera fotográfica, relógio, muita coisa misturada e eu perguntei para as crianças, né. Vocês reconheceram que era de vocês. Sim, sim, nossas coisas, né. E eu perguntei para as crianças, né, Paola, foi você que brincou, colocou isso aqui, eu não estava entendendo, né. Lauren, Bruna, falou, não mãe, não fomos nós, aquela coisa de criança, não, não fui eu, não fui eu. E eu pensei ainda assim, ah, as crianças sempre dizem, né, não fui eu, deve ter sido alguém. Nesse momento, a minha filha mais velha, Lauren, olhou para a janela e falou, mãe, a janela tá aberta. E aí nós percebemos, assim, que alguém tinha entrado na nossa casa. E aí Marcos ficou, a gente fica tenso quando você percebe que uma pessoa estranha entrou na sua casa, o que que estava acontecendo, né. E aí Marcos falou com as meninas, ó, vão para o escritório, tranquem a porta e liguem para a polícia. E elas foram e ligaram para a polícia. E eu sou assim, meio, é, Marcos costuma dizer que eu não tenho medo, né, ele fala, ah, você é perigosa, porque você não tem medo, porque o medo acaba limitando, mas você não, você não tem medo. Então eu, ao invés de sair, de correr para fora de casa, eu fui procurar. Falei, não, se tem ladrão aqui, vamos procurar, né. E fui procurar o ladrão. Ou os ladrões, não sei, né. Mas, é, e fui até uma casa do lado, onde estava tendo uma obra e tal, a minha, a casa vizinha nossa, e falei com os homens lá e falei, olha, vocês sabem de alguma coisa, viram alguém entrar na minha casa e eles ficaram assustados, não, não, não sabemos de nada. Eu disse, olha, a polícia está chegando, meu pai é juiz e a polícia está chegando aqui agora. Se vocês sabem de alguma coisa, é melhor que vocês contem. E daí, na mesma hora que eu falava isso, começaram a chegar os carros de polícia. E um, dois, três, quatro, chegaram cinco carros de polícia. E muito armados, parecia uma guerra, né. E entraram, assim, no nosso quintal e começaram a procurar, né. E não tinha mais ninguém, não tinha, assim, vestígio de ninguém. E aí, aqueles policiais, o policial que estava liderando aquela equipe, veio falar comigo, falou, olha, eu não sei o que aconteceu aqui, porque eles estão realmente invadindo as casas e, geralmente, é no sábado de manhã e eles vêm e rendem, eles ficam esperando a família chegar, rendem a família e tem acontecido coisas, assim, terríveis. Eles estupram, eles levam para o banco para, né, para sacar dinheiro. E eu não sei o que aconteceu aqui, mas está muito estranho, porque esses homens, eles são preparados e eles vêm muito armados. Não costumam fugir. Não costumam fugir, não tem porquê eles terem ido embora. E aí, Marcos até comentou, ah, será que não foi porque nós chegamos e tal, e eles viram e fugiram, mas a gente começou a perceber também que não dava tempo, a nossa casa é grande, o muro é alto, não teria como eles saírem, aquele monte de homem correndo, e por que viram a gente chegar na garagem, né. Aí ele falou, não, também não tem, não teria porquê, porque eles estavam dentro de casa esperando vocês. Por que? que eles sairiam daqui. Eles estavam armados, preparados, eles não teriam porquê ir embora, né. E a casa estava bagunçada ou estava tudo arrumadinho? Não, e isso foi outra coisa muito interessante, que eles ali, naquelas bolsas, tinha coisa da casa inteira, do meu banheiro, do nosso guarda-roupa, das crianças, do outro quarto, e eu pensava assim, gente, como que eles encontraram todas essas coisas que eles queriam, relógio, foram escolhendo, a câmera estava no escritório, já o laptop estava no quarto, o outro laptop em outro lugar. Então eles foram catando coisas da casa inteira, inclusive roupas, e de vários guarda-roupas e tudo, e tudo muito arrumado. A gente percebeu que tudo estava impecável como a gente havia deixado. E aí eu até brincando falei assim, falei até com o policial, falei olha, o que o senhor está vendo aqui realmente não tem explicação, é um milagre. E ele olhou para mim, riu, falou assim, é, eu não acredito em milagre, mas realmente o que eu estou vendo aqui hoje é um milagre. E aí eu brincando falei assim, falei, ah, e os anjos arrumaram a nossa casa. E Marcos falou, ah, deve ter sido, porque não tem outra explicação. E não tinha marca nenhuma nas janelas, nada, tudo, né, impecável. Só que o que aconteceu depois foi que um dos nossos vizinhos de trás, ele ligou para o Marcos. E ele falou, Marcos, você pode vir aqui e tal. E Marcos foi lá correndo ver o que estava acontecendo, que viu que ele estava bem aflito no telefone. E quando Marcos chegou na casa dele, a casa dele estava completamente destruída. Esses homens que estiveram na nossa casa, eles realmente viram alguma coisa muito, sabe, poderosa. Porque eles pularam o muro dessa casa com cerca elétrica, três cachorros e eles fizeram assim coisas terríveis na casa do nosso vizinho. E eles arrancaram as grades e tinha rombos na parede, sabe, e eles não queriam assim roubar nada. A sensação que tinha é que eles estavam assim demoniados esses homens. De tão assustador, sabe, foi assim, de tão assustador foi o encontro que eles tiveram na nossa casa com alguém que eu acredito que foi o nosso anjo, que eles saíram muito apavorados. E eles agora ali na casa do nosso vizinho, eles destruíram a casa. Do teto à parede, as paredes tinham buraco. Eles abriram um buraco no muro. E foi assim, uma loucura. E quando Marcos chegou lá, e o mais interessante é que nós não temos muito contato com esse vizinho. E até hoje nós não sabemos por que que ele ligou exatamente pra Marcos. Com tantos vizinhos mais próximos dele, por que que ele ligou pra Marcos? Parecia que era pra confirmar pra gente, sabe, que realmente Deus estava guardando a nossa casa. Ele não sabia que tinha tido esse episódio. Não, ele não sabia de nada do que tinha acontecido na nossa casa, sabe. E tudo se encaixa. O horário em que ele saiu, o horário em que eles fugiram da nossa casa e foram pra casa dele. Então, assim, ele não sabia de nada. Foi muito, muita coincidência, quer dizer, providência divina, na verdade, ele ligar exatamente pra Marcos, pra chamar Marcos pra ir pra casa dele, pra ver o que tinha acontecido, pra socorrer. Mas o que te faz pensar que eles estavam assustados e não bravos, irados, porque não deu certo. Não, o que me faz pensar, o que me faz ter certeza é que por que que eles não fizeram aquilo tudo na minha casa? Por que que eles não esperaram a gente chegar? Porque tudo indica que não eram um ou dois, eram muitos homens. Entende? E eles invadiram casas que eles nem sabiam se tinham alguém ou não. Então, eles não estavam desarmados. Por exemplo, na casa desse vizinho, eles não tinham certeza, são muros altos, eles não têm certeza se tem alguém em casa ou não. Então, esses homens teriam que estar armados, né? E eles entraram ali, assim, mesmo armados pra matar, pra morrer e desesperados, porque naquela atitude deles de arrancar a televisão da parede, de destruir tudo, de ficar arrancando as coisas, não pra levar, mas pra destruir. Era uma força sobrenatural. Era uma força sobrenatural. As grades, eles arrancaram as grades. E outra, se eles quisessem entrar, arrancar grade pra entrar, eles arrancariam uma grade e entrariam e acabou. Eles arrancaram todas as grades da casa. Todas, das portas, das janelas, uma coisa muito louca, assim, muito inexplicável, sabe? E os móveis, eles arrancavam os móveis do lugar, as coisas que tinham na parede, eles arrancavam quase que com um pedaço de parede junto. Então, foi uma coisa, assim, muito assustadora pra quem viu. Muito assustadora mesmo. Eles não estavam já, assim, normais, não eram seres humanos, assim, que entraram pra assaltar. Eles entraram mesmo já indignados, assim, revoltados, não sei. A gente, o que a gente viu ali era coisa de pessoas endemoniadas, fugindo do que eles tinham visto na nossa casa. E a gente tem certeza que eram os anjos. E depois desse momento que a gente teve essa certeza lá, depois que aconteceu isso tudo lá na casa do nosso vizinho, que a gente teve essa certeza, nós realmente percebemos que os anjos arrumaram a nossa casa. Porque não tinha explicação pra nossa casa estar tudo arrumadinha e sendo que eles mexeram em tudo, né? E tudo no lugar. E a sensação que eu tive foi que Deus permitiu que aquelas bolsas ficassem em cima do sofá pra que eu tivesse essa certeza de que eles mexeram em tudo e nem o dinheiro que eles pegaram eles conseguiram levar. Que ladrões não levariam o dinheiro? Pelo menos o dinheiro, relógio, coisas pequenas ou tudo mesmo na mochila que é só colocar nas costas e fugir. Deixaram tudo. Foi algo assim muito forte que eles viram. Porque com isso eles não conseguiram levar nenhum dinheiro, nem a mochila arrumada, nem as mochilas que estavam em cima do sofá arrumadas eles conseguiram levar. Então é alguma coisa assim, é algo inexplicável que a gente não consegue explicar, né? Eu entendi. E você comentou também um pouquinho antes, pra ter a certeza de que eles saíram da sua casa pra ir pra lá, eles deixaram rastros. Eles urinaram, eles evacuaram. Ah, sim, sim. Quando eles chegaram na... quando Marcos, né, foi com a polícia e tal, foi olhar lá no quintal e já com o vizinho no quintal dele, eles urinaram a casa do vizinho todo, eles urinaram o terreno, evacuaram o terreno todo e Marcos falava pra mim assim, Gisele, eles saíram daqui com tanto medo, com tanto medo, que literalmente assim, eles destruíram o quintal do vizinho, né? E foi uma coisa assim muito louca, porque tinha cachorro, tinha tudo e ninguém pula num quintal com três cachorros grandes, com cerca... Foi uma coisa louca. Tanto que pra depois saírem de lá, eles abriram um buraco no muro. Porque eles se deram conta de que tinha cerca elétrica e que não tinha como passar pela cerca elétrica, depois que eles já estavam lá dentro, que eles tinham destruído a casa. E aí eles fizeram um buraco enorme no muro, sabe, pra sair. E, assim, eu não me lembro do que eles levaram, mas parece que nada praticamente da casa do vizinho também não levaram, eles só fizeram uma destruição louca, saíram de lá loucos e até colocaram algumas coisas, televisão, algumas coisas assim, no quintal pra pegar, mas fugiram dali e, sabe, outra prova que a gente teve muito grande de que Deus estava cuidando foi o fato de eu ter falado que a polícia ia chegar, ia chegar naquele momento e a polícia chegou mesmo. Naquele momento que eu falava, chegaram cinco carros de polícia. E assustou todo mundo ali. O que nem sempre chega tão rápido. Acontece, porque, e aí quando o Marcos chegou na casa desse vizinho e ligaram, ligaram, ligaram pra polícia, a polícia chegou no outro dia só. Olha. Não, a polícia não foi, só chegou no outro dia, tarde, assim mesmo, um carro, uma viatura com dois policiais e falaram, ah, não sei o que, o senhor tem que ir na delegacia. Não foi aquela super equipe que tinha ido na minha casa, é. Todos bem equipados. Em todos os aspectos. Nós vimos Deus agir e vimos, assim, a mão de Deus ali e eu tenho certeza, mesmo que eu não tenha visto, eu afirmo, eu tenho certeza que eles viram o anjo. Como eu sempre orei, eu sempre disse, se alguém entrar na minha casa, vai ver um anjo. Porque nós moramos em Macaé, num bairro mais afastado, distante, e é um bairro que tem poucas casas. E casas, assim, maiores, muros grandes, terrenos grandes. E todo mundo, sempre que ia na minha casa, falava assim, nossa, você é muito corajosa de ficar nessa casa sozinha. Marcos viaja, às vezes, passa a semana fora e você fica aqui sozinha. Eu não ficaria. Todo mundo sempre falou isso comigo. E eu sempre disse assim, não, não tenho medo de nada. Porque eu tenho certeza que se alguém tentar entrar na minha casa, vai ver um anjo. Então, todo mundo sempre falou. E quando eu contei esse testemunho, pra muita gente, as pessoas falavam pra mim, Gisele, bem que você disse que se alguém tentasse entrar na sua casa, ia ver um anjo. E viu. Então, eu creio nisso. Entraram na minha casa, viram o anjo, saíram de lá apavorados, né? E nós, mais uma vez, tivemos a prova do quanto Deus cuida de nós. Que linda experiência. Realmente, é muito bom a gente relembrar essas experiências, porque, fala, né? A gente só vai temer o futuro se esquecermos como Deus nos viu no passado. Verdade. Gisele, essas duas experiências, assim, a primeira, você até teve que encarar o bandido que ia tentar te assaltar. Essa segunda, tentaram assaltar a sua casa e não conseguiram. Mas você tem uma experiência muito forte também, em que você esteve cara a cara com um bandido, que, na verdade, não estava tentando te assaltar, mas que você conseguiu levar o evangelho pra ele. Conte-nos sobre esse testemunho. Pra mim, assim, essa experiência aí é a mais bonita, pelo fato da palavra de Deus, né? Eu tinha ido ao hospital, num sábado à tarde, visitar, né? Uma pessoa que tinha sofrido um acidente de moto e tal, e no sábado à tarde nós fomos até o hospital fazer essa visita. E, na verdade, a minha tia tinha sofrido um acidente de moto, estava ali com a minha prima, e quando nós entramos, eu e Marcos entramos no hospital pra fazer essa visita, eu vi que tinham muitos policiais, muitos carros de polícia no hospital, mas eu, assim, me dei conta muito do que poderia estar acontecendo, né? E estou vendo aqueles policiais todos, olhando todo mundo e apreensivos e tal. Entrei naquele local, vários leitos, né? E a maioria até de acidentes de moto, porque as pessoas, assim, muitos acidentados, muitos jovens acidentados de moto, que a ambulância vai, pega e leva, né? E ali tinham vários jovens acidentados de moto. E aí eu falei, o que que está acontecendo, né? Perguntei pra minha prima, o que que está acontecendo aqui? Muita polícia, um monte de policiais aqui na porta, e ela falou assim pra mim, é, é, tem, são bandidos que estão aí, você não está sabendo? Tem muitos bandidos hoje no hospital que teve uma briga com a polícia, a polícia invadiu uma das favelas, e ali matou, acho que, 26 pessoas, e esses aí são os que não morreram e estão aí. E aí eu olhei pra mesinha, assim, do lado da minha tia, e tinham os livros, né? Esses livrinhos que a gente dá todo ano, A Grande Esperança, e eu falei assim, ah, me dá esses livros aí, então, que eu vou lá entregar. E a minha prima falou assim, não, não vai, não, eles são bandidos perigosos. E a minha tia falou, você está louca, não vai, não. E aí Marcos já falou, e eu falei, vamos Marcos, lá entregar. Marcos falou assim, não, eu não vou não, é melhor você não se meter nisso, que a polícia vai, né, te, não vai deixar, vai te impedir. E eu falei assim, não, eu vou. Peguei os livros e fui. E eles estavam, assim, nas camas, bem, bem na frente, assim, da onde minha tia estava, só que eles, o hospital colocou uma proteção, né, em cada leito, exatamente por aqueles homens estarem lá, eles saíram fechando os leitos e a polícia estava na porta, um monte de policiais armados e quatro leitos com esses criminosos, né? E aí eu fui e quando eu cheguei em frente ao primeiro, era um jovem, muito novinho, devia ter uns 17, 18 anos no máximo. E eu fui, segurei na mão daquele jovem e comecei a falar com ele, olhando nos olhos dele, eu falei, Jesus te ama, não importa o que você tenha feito, não importa se você errou, você ainda pode pedir perdão e ele vai te perdoar dos seus pecados, você acredita nisso? E aí aquele jovem, assim, eu percebi que ele, os olhos dele encheram de lágrimas, sabe, ele ficou assim muito, e muito, ao mesmo tempo muito assustado com aquela minha atitude, de que alguém tenha ido ali, pegou na mão dele, começou a falar para ele e aí eu olhei para o lado, o outro que estava do lado dele já era um homem, também começou a chorar e aí eu fui, dei a volta, fui naquele homem, comecei a falar com ele, entreguei um livro também para ele, falei, leia a palavra de Deus, Deus quer salvar vocês, não importa o que vocês fizeram, Jesus ama vocês, ele morreu por vocês, vocês para Deus, vocês têm o mesmo valor que eu. E ele, assim, começaram, os dois começaram a chorar, pegaram aquele livro e eu não tinha dado conta, assim, do, aí foi naquele momento que eu dei uma olhada, assim, percebi que eles estavam muito feridos, cheios de bala e estavam algemados pelas pernas, pelos braços, todos algemados, assim, na cama, aí que eu senti aquela, sabe, uma coisa, assim, de, não sei, uma dó, assim, sabe, aquelas pessoas todas feridas de bala e eu pensei, nossa, eles podem morrer a qualquer momento, eles estavam muito mal. E aí, nesse momento, assim, que eu fui falar com esse jovem, eu me dei, que eu senti alguém atrás de mim, eu não tinha me dado conta que no canto, bem no cantinho, tinha uma cama e eu, nesse momento, assim, que eu estou aqui abaixada falando com esse jovem, eu senti, assim, alguém atrás de mim e me virei um pouco para olhar e esse homem que estava deitado nesse, nesse, aqui, né, nesse leito, ele era, assim, o mais ferido de todos, estava muito mal e ele estava chorando também e ele chorando e ele olhava para mim, assim, com, não sei, um rosto, assim, de não acredito, sabe, essa mulher é louca, sabe, o que essa mulher está fazendo aqui e eu, de costa para ele, pertinho dele, assim, encostada nele, não tinha percebido que ali tinha um leito e aí eu olhei, virei para ele também e comecei a conversar com ele e eu perguntei para ele, assim, a sua família veio te ver e ele falou assim, a minha família tentou me ver, mas não pode entrar, a polícia não deixou entrar e eu comecei a conversar com ele, falei, como que é o nome da sua esposa, quem está aí para te ver, você tem filhos e comecei a conversar com eles e perguntar da família, perguntar se tinha filhos e o menino falava para mim, a minha mãe é tal e ele falou para mim, a minha esposa, falou o nome da esposa, da filha, da irmã que tinha vindo vê-lo e aí eu falei assim, olha, não se preocupem, eu vou falar com a família de vocês, eu vou procurar a família de vocês e vou conversar, vou falar que vocês estão bem, vou falar que eu dei esse livro para vocês, que Jesus vai mudar a vida de vocês e entreguei o livro para ele também e eles choravam e não acreditavam naquilo. E aí, né, e os policiais não tentaram impedir, não falaram nada, eles ficaram olhando para mim também, os policiais ficaram parados olhando para mim, para aquela cena absurda, que hoje eu vejo que foi absurda e não falaram nada. Quando eu fui para ir para aquele lugar onde estava a cama da minha tia, as pessoas começaram a sair de dentro daquelas cabines e uma falava assim, por favor, vem aqui, ora pelo meu marido e a outra, por favor, ora pelo meu irmão e ora e queriam que eu fosse orar, porque eu percebi que naquele momento que eu estava ali falando com eles, ficou, era uma ala bem grande do hospital, né, onde as pessoas chegam, enfermaria e assim, muita gente estava ali de acidente e tal, muita gente, ficou um silêncio absoluto, total, assim, ninguém falava nada e só eu falando com eles. E aí, quando eu fui saindo dali, todo mundo começou a pedir oração e aí eu tive que ir visitar as outras, as outras alas ali e ir orando pelas pessoas e as mulheres me agradecendo e todo mundo emocionado, aquelas mulheres chorando. Eu tinha sentido que tinha, o Espírito Santo, o Espírito tinha movido você. Sim, mas eu não tinha, assim, me dado conta da grandeza do que Deus tinha me colocado para fazer. Eu só comecei a perceber quando eu vi aquelas pessoas chorando, emocionadas e é aquele momento que você percebe assim, sabe, Deus está aqui, sabe, Deus está aqui, é a presença de Deus que está fazendo isso. E aí, saí dali, fui procurar as famílias e fui. E também tinha um monte de policiais que não queria que ninguém tivesse contato com aquelas famílias, não queria que as famílias vissem, não podiam visitar. Eu fui até aquelas famílias e conversei com elas, conversei com a mãe daquele jovem, entreguei o livro também. Falei, olha, eles vão mudar de vida, Deus vai agir na vida deles, mas vocês também têm que mudar de vida, Deus também tem que agir na vida de vocês. Conversei com aquela mãe, falei para ela, você é culpada, seu filho está lá onde está. E Marcos olhava para mim apavorado e eu falei, a responsabilidade é sua, mãe. Você tem que dar conta do seu filho diante de Deus. E ela chorava e a tia estava do lado, também chorava e falava assim, nós sabemos, nós somos culpadas mesmo, você está falando a verdade, nós somos culpadas. Eu falei, mas há a chance, Deus quer salvar vocês, Deus pode mudar toda essa história, vocês acreditam? E elas falavam, nós acreditamos. E eu falei, Deus vai mudar a vida de vocês, vocês vão para casa, vão orar, vão ajoelhar, vão pedir a Deus e Deus vai perdoar e vai mudar a vida de vocês. E aí falei com a família de todos eles, dos quatro, falei com a esposa desse outro, que estava no cantinho, que eu falei, e ela falou para mim assim, a irmã dele, veio a irmã e falou comigo assim, tem oito anos que eu não vejo meu irmão. Meu irmão saiu de São Paulo, veio para o Rio para ser chefe de uma facção lá do tráfico de drogas. Aí que eu fui saber que aquele homem era o chefe de toda aquela loucura lá que tinha acontecido. E aí ela falou, ele veio de São Paulo para ser o chefe e estava aqui fugindo já e a polícia veio, invadiu e pegou e matou e tal e começou a me contar o que tinha acontecido, que até então eu não sabia, não sabia. E aí eu conversei com todas aquelas famílias e tal e depois fui conversar com o assistente social do hospital. E aí todo mundo estava, o povo do hospital, os funcionários do hospital estavam assim, em estado de choque. Como que você conseguiu? Como que os policiais deixaram você chegar perto daqueles homens? E a assistente social falava para mim assim, ele é muito perigoso. Quando a enfermeira foi tentar cuidar, no início, quando ele chegou, ele tentou fazer enfermeira de refém. Esse homem é muito perigoso. Nem as enfermeiras chegaram perto? Não, eles nem banho, nem banho, não podiam chegar perto deles. Estavam ali, iam ser transferidos, a polícia estava cercando tudo porque ia transferir, não sei para onde ia levar, porque ninguém podia chegar perto daqueles homens. O clima estava pesado. O clima estava pesado. E ela falava para mim assim, como que você conseguiu chegar perto daquele homem? Eu falei assim, olha, se aquele homem tivesse que fazer alguma coisa, ele teria feito, porque eu fiquei de costas para ele, nem a princípio eu não vi, né? E eu fiquei de costas para ele, encostada nele, não vi. Eu só percebi quando eu ouvi assim, o som de alguém atrás de mim, e era ele chorando já, enquanto eu falava para o outro jovem que estava na frente dele. E é assim, foi um, foi Deus mesmo agindo, porque todas as pessoas que, assim, do hospital, as pessoas que estavam ali, os policiais, todos ficaram emocionados e sentiram a presença de Deus ali. E aqueles homens, então, eu acredito que foi a oportunidade de, deles receberem a palavra de Deus, né? Iam sair dali, não sei se viveram, né? Se sobreviveram, estavam muito feridos, mas uma coisa eu fiquei sabendo depois, que a minha prima dormiu, né? No hospital, ali com a mãe, e ela, no outro dia, ela falou, Gisele, no outro dia de manhã, você não vai acreditar, eles passaram a noite inteira lendo os livros, os quatro, e no outro dia de manhã, eles estavam conversando entre si, contando os testemunhos do livro, debatendo e falando, que coisa linda, você viu essa história? Viu aquela história? Conversando os quatro, sobre o livro. Então, Deus falou com aqueles homens naquele dia, e falou com aquelas famílias, sabe? Amém. E eu creio, assim, eu sinto no meu coração que talvez eu encontre com eles no céu. Amém. Ou pelo menos com um deles no céu. Você sentiu realmente um instrumento de Deus? Sim, sim, agradeço muito a Deus por ter estado ali. E enquanto as pessoas falavam pra mim assim, ah, você foi louca, você correu muito risco, foi muito perigoso, até o meu marido, nossa, Gisele, você não tem medo? E tal. Mas eu não senti isso, sabe? Pelo contrário, eu sinto assim, e agradeço muito a Deus por ter ido naquele hospital, naquele sábado à tarde, por Deus ter me usado pra levar a palavra pra aquelas pessoas. Amém. Foi uma bênção. Linda experiência, mais uma linda experiência, né? Você tem grandes experiências na sua vida, grandes testemunhos. Muito obrigada por dividir isso conosco. Eu queria saber, assim, por último, se você tem algum verso bíblico que te acompanha, que te dá força, que te ajuda, principalmente nesses momentos. Com certeza. Eu tenho vários, sabe, Rosane? Gosto de muitos versos bíblicos, assim. Mas hoje, eu gostaria de citar, né, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurados que nele se refugiam. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Amém. Realmente, todos esses versos aí mostram realmente a ação de Deus na sua vida, né? Muito obrigada, mais uma vez, por dividir conosco. E a você, amigo, que depois de ouvir grandes testemunhas como esse, que também possa sentir a presença de Deus no seu coração, que se Deus chamar você pra alguma obra, que você possa sair confiante de que também Ele vai te proteger, vai te livrar e vai te fazer um instrumento em suas mãos para que pessoas, outras pessoas, possam conhecer do seu amor. Muito obrigada, mais uma vez, por nos acompanhar e que Deus os abençoe. Amém.